De dia são bonecos fofinhos, mas quando cai a noite... Aí, meu amigo, é um salve-se quem puder, viu? E aí, gente? O cinema já viu muitos personagens assim, né? Que parecem fofos, mas no final das contas são macabros. O brinquedo assassino Chuck, a boneca Megan... E agora, pra entrar nesse hall das fofurinhas bizarras, tem Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, que acaba de chegar aos cinemas. Dá só uma olhada nessas carinhas e pensa se elas poderiam fazer algum mal. Mas eu garanto, viu? Se cruzar com um desses, run for us, run. Pois é, se você nunca viu um bichinho desse, provavelmente não é familiarizado com o mundo dos games, pois essa franquia de terror já faz muito sucesso por lá. Tanto que o universo foi expandido pra livros, brinquedos e agora pro cinema. No jogo criado pelo Scott Colton, em 2014, bonecos animatrônicos, que parecem fofinhos, tocam o terror, gente. É, a franquia é recheada de momentos de sustos, daqueles que a alma sai do corpo, sabe? Pois então, pra você ter uma ideia, até o Scott disse que já tomou susto enquanto trabalhava no desenvolvimento do jogo. Pois é, a adaptação pras telas promete não ficar atrás nesse quesito. No filme, o Mike, vivido pelo Josh Hutcherson, é contratado pra trabalhar como segurança noturno no Freddy Fazbear's Pizza, que é um restaurante que fez muito sucesso lá nos anos de 1980, mas que agora tá fechado. A função do Mike é não tirar os olhos dos monitores. Aí no restaurante, os destaques eram esses bonecos aí animatrônicos, que animavam as crianças que frequentavam o lugar. Mas se o restaurante fazia tanto sucesso, você deve estar perguntando, né, por que fechou? Bom, quem acha que os animatrônicos tão fofinhos têm alguma coisa a ver com isso? Acertou, né? Pois é, os robôs se transformam em verdadeiros psicopatas quando a noite chega. E com o desaparecimento de várias crianças lá no Freddy nos anos 80, a polícia então revirou o restaurante de cima pra baixo, mas nunca achou nenhum sinal das crianças sumidas. E esse então foi o motivo do fechamento. Aí pra ficar ainda mais macabro, adivinha quem controla esses robôs? Sim, meus amigos, os fantasmas das criancinhas que sumiram. Socorro, né, gente? Pois é, agora esses animatrônicos aparecem durante a noite com uma única missão, levar mais crianças pro mundo deles. Aí então é o momento oportuno pra gente dizer pra você que o Mike levou quem pro trabalho? A irmãzinha dele. Pois é, quem já conhece a franquia de games vibrou a reconhecer no trailer alguns personagens ali como o próprio Freddy, Bonnie, Chica e o temido Golden Freddy, que tem poderes ainda mais terríveis. E detalhe, também não passaram despercebidos pelos fãs os olhos dos animatrônicos, quando ficam ali vermelhos, que significa que eles estão sendo controlados. E os animatrônicos aqui no filme são uma mistura também de efeitos práticos, né, ou seja, bonecos gigantes mesmo e tal, e efeitos especiais. Na maioria das cenas dos robôs, eles estão sendo controlados ou por marionetes ou por efeito especial mesmo, sem atores dentro. Além do Josh Hutchinson, o filme ainda traz no elenco Matthew Lillard, vivendo o gerente do Freddy Fazbear's, a Elizabeth Lale e a pequena Piper Ruby. A direção ficou nas mãos da Emma Tummy, que também assina o roteiro junto com o criador da saga, o Scott Cotton. Fica a pergunta, hein? Mike vai conseguir sobreviver às cinco noites lá no Freddy? Você vai descobrir. Bom, se você curte o terror, corre para os cinemas, mas não me convida não, tá? Porque os fãs do game já estão ali, fazendo o filo. Só não esquece de conferir a classificação indicativa antes, tá? Semana que vem eu volto com mais dicas para o nosso cineminha. Tchau. Tchau.